RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de engenharia. Nesta aula, vamos conversar sobre o circuito com o amplificador operacional inversor. Como você pode perceber aqui, eu já tenho desenhado algumas coisas do circuito. Eu tenho a fonte de tensão e o amplificador operacional. À medida que eu for desenhando o restante, eu vou ir conversando com você sobre o que estamos fazendo. A gente tem aqui os conectores ligados a uma fonte e um resistor. Esse resistor vai estar conectado a outro resistor aqui. Aí, desse resistor, a gente faz uma conexão até aqui. Aqui, teremos a nossa tensão de saída, que representamos como Vs. Agora, temos uma conexão disso aqui com o aterramento. Esse é o terminal negativo e esse é o terminal positivo. Isso está ao contrário em relação ao que fizemos até agora, ou seja, isso aqui tem um sinal de negativo no topo ao invés de positivo. Mas isso tem um motivo. Aqui, ainda temos R₁ e R₂. E isso aqui é a tensão de entrada, V é. Em particular, o que queremos fazer é encontrar uma expressão para V de saída como uma função de V de entrada. Nesse vídeo, eu vou fazer da forma mais difícil. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que vamos fazer toda a álgebra para fazer isso. Em outro momento, eu te mostro o caminho mais fácil, ok? A maneira mais fácil é muito divertida de aprender, mas ver da maneira mais difícil vai te ajudar a apreciar a forma mais fácil. Enfim, outra coisa que podemos fazer nesse vídeo é que vamos fazer a álgebra e, ao longo desse processo, nós vamos fazer algumas suposições a partir de algumas vantagens que temos aqui. Ok, sabendo isso, vamos começar a realizar o processo aqui. Nós vamos desenvolver uma expressão para V de saída em termos de V de entrada. Primeiro, vamos escrever algumas coisas que sabemos sobre V de saída, ok? Sabemos que V de saída é igual a A vezes... Geralmente, é V⁺ menos V⁻. Isso é V⁺, isso é V⁻. Normalmente, a expressão aqui é V⁺ menos V⁻. Mas, como V⁺ é zero, vamos colocar menos V⁻ aqui. Isso é equivalente a dizer que V⁻ é igual a menos V de saída sobre A. Bem, o que mais nós podemos escrever aqui para esse circuito? Podemos dar uma olhada nesses resistores aqui. Vamos colocar aqui mais e menos, em que aqui temos Vr₁. Aqui, vamos colocar mais menos Vr₂. Sabemos que há uma corrente fluindo aqui, então vamos chamar isso aqui de I. Eu vou usar a lei de Ohm em R₁ aqui e escrever uma expressão para I. I é igual a Vr₁ sobre R₁, ok? A gente pode escrever isso de outra forma. Qual é a voltagem aqui? Isso é V⁻, certo? Sendo assim, eu posso escrever isso em termos de V⁻. E isso é igual a V de entrada menos V⁻ sobre R₁. Esse é o curso atual através desse cara aqui. Agora, eu vou usar algo especial. Eu vou usar algo especial que eu sei sobre esse amplificador. O que eu sei sobre um amplificador operacional é que essa corrente aqui é igual a zero. Ou seja, não há corrente fluindo em um amplificador operacional ideal. Sendo assim, eu posso tirar vantagem disso. Afinal, isso significa que toda a corrente vai fluir em R₂. Então, deixa eu escrever e expressar isso aqui baseado no que eu encontro aqui, com base em R₂. Eu posso escrever I sendo igual a Vr₂ sobre R₂. Afinal, toda corrente que flui por R₁ também flui por R₂. Eu também posso escrever Vr₂ de outra forma. Assim, podemos dizer que isso é igual a V menos menos V de saída sobre R₂. Tudo bem. Então, eu utilizei a vantagem do fato da corrente fluindo ser zero no amplificador para escrever uma expressão para esse outro resistor. Inclusive, encontrando algo em função de V de saída, certo? Ao fazer isso, podemos definir esses dois aqui sendo iguais um ao outro, já que foi o que encontramos aqui. Com isso, podemos dizer que essas duas expressões são iguais entre si. Então, vamos fazer isso aqui. V de entrada menos V menos sobre R₁ é igual a V menos menos V de saída sobre R₂. Quantas variáveis nós temos aqui? Temos V de saída, temos V de entrada e temos V menos. O que eu quero é apenas V de saída e V de entrada. Então, eu vou tentar eliminar esse V menos aqui. A forma que eu posso fazer isso é através dessa expressão aqui em cima. Vamos aproveitar essa declaração bem aqui para substituir V menos por V de saída sobre A. Eu vou fazer isso aqui agora. E para isso, eu vou reescrever tudo aqui novamente. Teremos aqui V de entrada menos menos V de saída sobre A. Então, eu posso fazer disso algo positivo. Assim, teremos mais V de saída sobre A e tudo isso dividido por R₁. E isso é igual a menos V de saída sobre A menos V de saída e tudo isso sobre R₂. Ok, o que vamos fazer agora? Agora, basta multiplicar os dois lados por A, apenas para tirar o A do denominador de V de saída. Sendo assim, agora teremos A vezes V de entrada mais V de saída e tudo isso sobre R₁. Isso é igual a menos V de saída menos A vezes V de saída e tudo isso sobre R₂. Tem muita álgebra aqui, mas confie em mim, isso vai ser simplificado daqui a pouco. Ok, agora vamos quebrar isso em termos separados. Aí, a gente vai poder lidar com eles de forma separada. Ao fazer isso, teremos aqui A vezes V de entrada sobre R₁ mais V de saída sobre R₁. E tudo isso sendo igual a menos V de saída sobre R₂ menos A vezes V de saída sobre R₂. Em seguida, o que eu vou fazer aqui é começar a reunir os termos V de saída de um lado e os termos V de entrada do outro lado da igualdade. Isso significa que esse termo V de saída aqui vai para o outro lado. Assim, teremos o quê aqui? teremos A vezes V de entrada sobre R₁ e isso sendo igual a, vamos colocar aqui, menos V de saída sobre R₂ menos A vezes V de saída sobre R₂. E aí, surge o outro termo aqui como menos V de saída sobre R₁. Bem, eu espero que eu não tenha cometido nenhum erro aqui no sinal, né? Eu acho que não. Ok, vamos trabalhar com R₁ agora. Então, vamos multiplicar ambos os lados por R₁. Assim, teremos A vezes V de entrada e isso sendo igual a menos R₁ sobre R₂ vezes V de saída menos R₁ sobre R₂ vezes A vezes V de saída. Aí, isso menos V de saída. Sim, os R₁ se cancelaram aqui no último termo. Vamos tentar melhorar essa expressão um pouco. Sendo assim, eu vou colocar aqui A vezes V de entrada e isso sendo igual a... Eu vou fatorar esse termo aqui, o menos R₁ sobre R₂ vezes V de saída. Ao fatorar isso, teremos aqui menos R₁ sobre R₂ vezes V de saída vezes 1 mais A e isso menos V de saída. Ok, vamos dar uma olhada nessa expressão aqui e usar o nosso julgamento para decidir o que fazer a seguir. Pelo fato de A ser muito grande, esse primeiro termo aqui vai ser gigantesco em relação ao termo V de saída aqui. Se V de saída for algum valor como 5 volts ou algo parecido, o A vezes isso é algo como 100 mil, 200 mil ou algo assim. Isso supere muito esse V de saída. Sendo assim, eu posso ignorar isso aqui, então eu vou riscar isso aqui. Com isso, vamos seguir em frente sem esse pequeno V de saída no final da expressão. Ao deixar isso de fora, teremos aqui V de entrada desse lado. Eu estou dividindo ambos os lados da expressão por A, ok? Sendo assim, teremos esse V de entrada sendo igual a menos R₁ sobre R₂ vezes V de saída vezes 1 mais A sobre A. Deixei dessa forma que vai ser melhor, ok? Porque esse é um ponto onde nós vamos usar nosso julgamento novamente. Como eu já falei, A é um número enorme, como 100 mil, por exemplo. Então, A mais 1 é como se fosse 100 mil e 1. Com isso, essa fração fica realmente perto de 1. Então, eu vou ignorar isso aqui. Repare que, na verdade, eu estou dizendo que isso aqui é apenas igual a 1. Afinal, teremos algo bem próximo de 1. Agora, o que temos aqui? Temos aqui V de entrada sendo igual a menos R₁ sobre R₂ vezes V de saída. Como eu quero a expressão apenas em termos de V de saída, eu vou virar isso aqui, ok? Assim, vamos ter V de saída sendo igual a menos R₂ sobre R₁ vezes V de entrada. Então, é isso que o nosso amplificador operacional está fazendo. Basicamente, ele diz que V de saída é a proporção de dois resistores vezes V de entrada. O ganho do circuito geral é determinado pela proporção desses dois resistores. Ah, olha que é muito importante esse sinal de menos na frente. Esse sinal de menos que apareceu aqui. Deixe-me esboçar novamente esse circuito aqui para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Temos o sinal de menos aqui, temos V de saída e também temos R₁ e R₂. A entrada positiva, a entrada não inversora, foi conectada ao solo, ok? E isso é realmente um padrão familiar em circuitos com o amplificador operacional. Você vai ver isso diversas vezes nos esquemas e, inclusive, você também vai projetar isso. Enfim, fizemos um pouco de álgebra para chegar a esse ponto. Mas, como eu disse, em outro momento eu vou mostrar uma maneira realmente fácil de criar um curto-circuito em tudo isso para a gente ser capaz de fazer essa análise muito rapidamente. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que fizemos aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!